Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal, Thiago Brunassa aqui do Códigos Eternos e hoje nós vamos aqui reagir a uma profecia que aconteceu aqui no dia 8 de janeiro de 2023 naquele tempo, naquele dia que aconteceu lá as revoltas ali em Brasília, as manifestações, enfim não quero entrar em méritos, mas eu quero que você foque na igreja e nas promessas em tudo aquilo que Deus já disse para você, tudo aquilo que Deus é muitas vezes a gente fica tão focado nas circunstâncias, eu lembro de Pedro quando foi andar sobre as águas ele começou a afundar porque começou a ver as circunstâncias e não mais focar o Senhor e muitas vezes a gente erra não focando Deus nas nossas batalhas então eu convido você a reagir comigo aqui, essa visão, essa profecia com o apóstolo Edilson vem aqui comigo o poder de autoridade, ele nessa noite, ao Espírito Santo ele diz vou bradar com grande autoridade, vou ministrar com grande poder e autoridade vou mover as águas porque a decandela é minha sobrinha o inimigo tem tocado na menina dos meus olhos e eu não deixarei decandela é minha sobrinha que prevaleça o mal, que prevaleça o inimigo a água, as suas astutas e lábios pois eu, o Senhor, digo assim que ela ama a igreja minha e eu me esclarecei derramando sobre vós a minha glória do meu poder e da minha autoridade ai, daquele de cantar a minha sobrinha ai, que tem perejado contra a menina dos meus olhos pois eu escolhi esta gração para fazer dela um instrumento de avivamento para as nações por isso digo assim, para se ver ele me cantar a sua prepara-te porque eu derramarei da minha glória ai, em forma de fúria virei como um vento impetuoso para separar as águas para mandar a minha sobrinha eis que eu decandela sarei com que a terra se abra para incluir aqueles que contra mim se bem decandela se levantam fui em breve vou eu bradar com grande autoridade aguardar e decandela pacientemente e saber que eu, o Senhor não tardarei em fazer justiça pelos que buscam a minha paz e a minha presença diz o Senhor, aleluia o Senhor me mostra, amado o inimigo lutando, lutando intensamente contra a família desejando desmontar toda a estrutura da família mas o Senhor tem olhado, amado o Senhor tem olhado a uma promessa e um de um avivamento Ele virá através da nação brasileira por isso o Senhor não vai permitir oh, Ele já percebeu o Senhor já se percebeu, amado Ele já se levantou do trono em breve vai descer espada de fogo vai descer espada cortante, amado espada de poder e de autoridade por isso não arrede o teu pé continue orando, continue clamando continue adorando continue declarando e determinando a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta a Deus vou aleluia o que você achou? gostaria muito da sua opinião os comentários aqui mas pense antes de comentar com respeito por favor, pessoal nem adianta você comentar que eu vou deletar nem adianta comentar que vai ser deletado sem respeito ah, mas eu não concordo então põe no concordo com respeito a gente aí se dá bem tem que ter respeito antes aqui de falar minha opinião vou deixar até o link aqui eu vou até fazer propaganda assim, mas não é a minha intenção eu vou falar de um site chamado Intercept Brasil é um site de esquerda que promove assim os movimentos da esquerda e olha só a sutileza e não está sutil não está bem explícito não sei se você percebeu na pregação na pregação, na profecia do apóstolo Edilson onde Deus toma a boca dele falando sobre a família porque o inimigo, a ação do inimigo é tocar na estrutura familiar e olha só esse texto aqui é urgente tirar a família do foco dos ministérios das mulheres e dos direitos humanos então aqui sutilmente ele mostra a intenção e o avanço e a ação da esquerda em questão de desestruturar a família brasileira porque segundo elas não é bom para o avanço progressista vou deixar até aqui embaixo o link para você ler então a gente precisa se levantar em clamor em fé ah, eu não acredito ah, eu não aguento mais as profecias eu não coloquei aqui para você crer na profecia mas para você meditar naquilo que foi dito para guardar paciçosamente não sei se você viu ali como que é preciso se levantar como igreja do Senhor não buscar a Deus para fazer a tua e a minha vontade mas buscar a Deus para que Deus mude o nosso coração para que nós façamos verdadeiramente a vontade de Deus muitas vezes queremos só que Deus faça a nossa vontade e isso está sendo prioritário para as pessoas ah, Deus tira logo o Lula tira logo o Bolsonaro ah, tira logo a esquerda resolva logo o meu problema e nem ouviu pensar em querer conhecer a Deus já parou para pensar que você nesses tempos está tão com medo de tudo e não buscou para buscar a Deus simplesmente para conhecê-lo porque se realmente nós conhecemos conhecêssemos o Senhor não iríamos ficar com tanto medo tão desesperados assim e realmente iriam ver a voz do Senhor em nosso coração e realmente saberíamos o que Ele iria fazer e qual a atitude certa a tomar então eu termino aqui esse vídeo uma breve reflexão daquilo que eu disse e logicamente coloco seus comentários aqui se for preciso veja novamente essa profecia mas lembre daquilo que eu falei você tem buscado a Deus verdadeiramente porque você quer fazer a sua vontade ou a vontade de Deus coloque aqui o seu comentário dá um like se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo